Então, meu nome é Valdomiro Polidório, sou professor universitário, do aula na União Oeste, Cascavel, no Paraná, do aula de literaturas e língua inglesa. Estou aqui para falar sobre como Deus me resgatou do pecado, transformou a minha vida. Então, é falar, dar a glória a Deus pelo que Ele fez na minha vida. Gostaria, então, de iniciar em 2011, porque a minha história tem início um pouco antes de 2011, quer dizer. É que foi há seis anos que eu me casei e me casei com uma ex-adventista. Só que ela, na época, estava longe da igreja, né, há dez anos, por motivos particulares, alguns problemas que ela teve. Então, ela se afastou da igreja durante dez anos. Não tinha me falado sobre a verdade, né, a verdade que nós adventistas temos, né, uma riqueza total, né, da palavra de Deus, espírito e profecia. Nunca falou para mim sobre isso. Mas, em 2011, aconteceu um fato bem interessante, né. Eu gostava muito de jogar futebol e acabei quebrando o pé, de uma maneira até estranha, né, pisando na grama, não tinha buraco nenhum e acabei quebrando o pé. Daí foi um momento que ela começou a me aproximar um pouco da palavra de Deus. Mas, é, a minha vida era totalmente secular, mundana. Eu vivia no mundo, eu bebia muito, né, muita cerveja, vinho. Eu gostava muito de rock, rock pesado, tatuagens, usava brincos, cabelo comprido, bebia uma garrafa de café por dia, comia muita carne, pesava 22 quilos mais do que eu peso hoje, né. Comia totalmente errado, muito queijo, muita pizza, era muito irritado, não dormia bem, dormia tarde, ficava bebendo enquanto minha esposa ia dormir, ela ficava bebendo, assistindo futebol, assistindo televisão. Para mim, futebol era a minha vida, literatura era a minha vida, filosofia, rock, filmes, assistia dois, três filmes por dia e não queria saber de Deus. Vendo uma família católica, mas não era um católico praticante. Aí, quando eu comecei a estudar na universidade, aí, estudando filosofia, estudando literatura, eu comecei a me afastar, mesmo daquele Deus da Igreja Católica. E comecei também a ver que aquele Deus da Igreja Católica era um Deus tirano, né. Era um Deus que, da história da Igreja, não da Católica hoje, mas da história da Igreja Católica, era aquele Deus das Cruzadas, da Santa Inquisição e também um Deus do Velho Testamento, né, que era tirano. Porque eu não conhecia a Bíblia com profundidade, mas pelo que me passava, né, eu estudando um pouco a história, eu conheci aquele Deus criado, criado, né, com intenções pelo homem. Então, eu fui me afastando e chegou um ponto que eu não acreditava nem naquele Deus. Eu comecei a falar assim, não existe Deus, né, eu viria ateu. Eu não queria saber de Deus, não queria saber de Deus, queria saber de viver a minha vida e tá bom aqui nesse mundo e mesmo, né, se existisse um Deus que eu não acreditava, eu, se Ele for me punindo no final com a morte eterna, tudo bem, eu vou ver essa vida, esta vida aqui, este mundo e acabou. Mas, este fato de 2011, quando eu quebrei o pé, foi em março de 2011, começou a mudar um pouco o rumo da minha vida. Foi ali que minha esposa falou assim, eu comecei a questionar, nossa, eu quebrei um osso pequeno ali do pé e fiquei inutilizado ali por três meses, ela cuidando de mim, durante três meses, minha esposa, o nome dela é Rosa, né, graças a Deus, Deus a colocou no meu caminho, né. Então, a Rosa e minha esposa falaram assim, vamos ler a Bíblia? Ela já estava com a intenção de se voltar para Deus, né. E eu falei, ah, eu já estava lendo vários livros da literatura universal, das literaturas que eu trabalhava, que não tinha tempo de ler, porque o trabalho não deixava. Aí eu aproveitei para ler, mas reservamos um tempo para ler a Bíblia, porque eu comecei a questionar, nossa, que brevidade da vida, né, a gente, será que é só isso mesmo? Tudo bem, vamos ler a Bíblia. Começamos a ler a Bíblia, todos os dias, mas eu lia para contestar, para questionar, para contrapor o que estava na Bíblia. Sempre questionando Deus, falando, mas como esse Deus é assim e tal. Então, não era porque eu estava acreditando em Deus na época, né. Mas mais para agradar a minha esposa, porque eu também comecei a me interessar assim, a ler os textos da Bíblia. Eu tinha lido na época Paraíso Perdido, de John Milton. E como o Paraíso Perdido é, se trabalha um pouco com essa questão da queda do homem, né. A queda do homem no paraíso, né, através da literatura. Eu falei, ah, vou ler a Bíblia também, que ele está falando aqui, porque está fazendo referência à Bíblia, então eu tenho que conhecer um pouco da Bíblia, né. Vários escritores fazem referência a textos bíblicos. Eu falei, então vamos ler um pouco. Mas não porque eu acreditasse em Deus. Naquele ano, então, nós falamos assim, ah, então, a partir do meio do ano, fomos assim, eu já tinha me recuperado da fratura e tal, então vamos guardar o sábado? Ah, vamos. Começamos a guardar o sábado, né. Começamos a guardar o sábado, mas era uma tortura para mim, porque eu não acreditava naquilo. Ficava pensando assim, nossa, para que isso? Mas tudo bem, eu vou fazer para agradar a minha esposa, né, porque eu não quero me separar dela, então eu vou fazer para agradar. Mas eu ficava contando os minutos, né, até terminar aquele dia de sábado. E eu ficava pensando, para que isso? Aí, guardamos o sábado, ali, 2011, e só que em 2012, nós tivemos reuniões no nosso colegiado, lá de Letras, para decidir quem daria, quais aulas ficariam no sábado. Então, tivemos uma discussão longa, né, ninguém nunca quis dar aula aos sábados, mas as aulas, teria que colocar uma disciplina no sábado. E as minhas disciplinas, eles queriam colocar no sábado, né, uma das disciplinas. E eu não queria. E toda reunião voltava para mim, né, a aula aos sábados. E eu falei assim, chegou um momento da reunião que eu falei assim, eu não posso porque eu sou adventista. Isso eu lembro muito bem. Quer dizer, falar que era adventista, Deus trabalha de uma maneira maravilhosa, né, porque quando eu falei isso, através das minhas palavras, Deus falou assim, não, então você é adventista agora. Mas eu não sabia na época, né. Isso no final de 2011. E começo, em 2002, eu fui obrigado a dar aula aos sábados. Aí sim, eu não quis mais saber de ler a Bíblia, não estava mais guardando o sábado, voltei para rock mais pesado, bebendo mais e mais. Só pensava em viajar. E era um desculpa para beber, né, as viagens para o hotel fazenda. A gente gosta muito do campo. E era, eu levava caixa de cerveja. E todas as fotos que nós temos lá, praticamente, dessa época, são fotos que eu estou com uma lata de cerveja na mão. Isso é muito triste falar, mas acontecia na época. Então a minha alegria estava em beber a cerveja, nas férias. E passamos aquele ano longe, totalmente longe, né. No final de 2012, mesma coisa, férias, começo de 2013 também. Mas aconteceu um fato muito importante em 2013, março de 2013, quando o Papa assumiu, atual Papa assumiu, e a minha esposa se interessou por isso, né. Porque, nossa, o outro Papa renunciou, o Papa assumiu. É uma profecia se cumprindo, pode ser. Ela começou a estudar. E começou a falar para mim, aí eu comecei a falar, nossa, interessante, né, e tal, vamos estudar juntos, e tal, vamos ver o que está acontecendo. Mas mesmo assim, eu não estava interessada se é Deus ou se não é Deus. Porque eu tinha, na minha mente, na época, que Deus é um Deus tirano, mesmo agora. Por quê? Porque como que ele deixava as pessoas morrerem de fome? Lá na África, squalidas, crianças morrendo de fome. Você é um pai tão amoroso assim. Então, eu falei, então, esse Deus não me serve, eu falava. Não me serve. Mas eu fui estudar para agradar a minha esposa novamente. Aí começamos a estudar, começamos a aguardar o sábado novamente, mas daquele jeito. eu guardava o sábado, mas bebia cerveja no sábado. Praticamente todos os dias. Bebia vinho lendo a Bíblia, bebia cerveja lendo a Bíblia. Então, é daquele jeito. E para agradar a minha esposa, para não ter problemas, né, porque eu não queria me separar dela, chegar a esse ponto. E nem ter discussões ou brigas. Então, eu fazia a vontade dela, não a vontade de Deus, e nem a minha vontade. Então, nós fomos assim até o final de 2013, e começo de 2014, já tinha lido alguma coisa de Espírito de Profecia em 2013, até gostei, né, e tal, fatos históricos também, que apareciam ali, alguns livros, como a Desejato, um grande conflito, né. Então, eu falei, nossa, interessante, comecei, né, mas não que eu acreditasse naquilo. No começo de 2014, foi agora em janeiro, eu já comecei a falar, não quero mais saber de Eli White. Essa mulher nem fala pra mim de Eli White. E eu falei, não, não quero, não quero saber. Só que, nós, em fevereiro, eu estava sentado no meu sofá, já era uma, duas da manhã, não lembro, e tomando cerveja, uma atrás da outra, e assistindo futebol, né, reprise de futebol e programas esportivos, e eu senti que o Espírito Santo tocou o meu coração. Eu senti, claro que na época, eu não falei, é o Espírito Santo, porque eu não acreditava, mas, eu senti algo que tocou, daí eu falei, mas o que você quer comigo? Alguém falando comigo. Mas o que você quer comigo? Daí que eu percebi que não era algo além da compreensão. Eu falei assim, mas o que você quer comigo? Eu aqui bebendo cerveja e tal? Você é Deus, Deus quer comigo? Eu bebendo cerveja, aqui a altas horas da noite, perdido no mundo? O que o Senhor quer comigo? Foi a pergunta. Mas a partir daquele momento, eu falei assim, não, eu tenho que fazer alguma coisa diferente, eu tenho que mudar a minha vida. Eu senti o poder divino mesmo. Aconteceu que, eu falei para a minha esposa, tudo bem, vamos, vamos ler a Bíblia, vamos seguir a verdade. só que é o seguinte, eu não quero saber de pastor, eu não quero saber de igreja, de ventista, eu não quero saber de nenhuma igreja. Na minha opinião, na época, pastor era só para tirar o dinheiro dos fiéis e usava Deus para tirar o dinheiro dos fiéis. Eu falei, eu não quero saber do pastor. Aí ela falou assim, não, mas a gente tem que se batizar, nós temos que nos batizar, imagina, vamos nos batizar. Eu falei, não, não vamos nos batizar, não. Eu batizo você e você me batiza. Então, chegamos a esse ponto, eu falei, porque eu não quero saber do pastor, como que um pastor vai me batizar? A gente vai até o Rio, eu batizo você, você me batiza. O Otão nos batiza, a irmã dela, a Mari, a minha cunhada, ela é adventista, há muitos anos, e a gente pensava nisso. Aí ela falou, mas eu também quero fazer lavar pés. Eu falei, ah, tudo bem, lavar pés, a gente faz em casa, compramos duas bacias, eu lavo os seus pés, eu lavo os meus. Ah, não, vai ter que ser homem. Ah, então a gente vai, convido o meu cunhado, que é o marido da Mari, o Pedro, então ele lava os meus pés, a Mari lava os seus pés e vice-versa. Daí ela falou assim, ah, então vamos fazer isso. Aí falamos, então, e a Santa Ceia? Ela falou assim, vamos comprar dois cálices pequenos, compramos dois cálices pequenos, e falamos, vamos comprar suco de uva, compramos suco de uva super bom, então vamos fazer a Santa Ceia. E ela foi pesquisar na internet, como que ela faria o pão sem fermento, né? E eu falei assim, ah, tudo bem, pesquise, e ela foi pesquisar. Então vamos fazer isso, mas a igreja não quer saber. Dízimo não dou para o pastor, não, não dou para nenhum pastor. Imagine, vou dar dinheiro para o pastor, nem pensar. eu vou pegar o dízimo, então, que Deus manda, eu estou entendendo agora que na Bíblia Deus manda, que existe um Deus e tal, que ele manda, então eu vou pegar esse dízimo, e vou alugar uma saleta, e vou dar isso tudo bíblico, pregando a verdade, mas não quero vínculo com nenhuma igreja. Claro que, eu gostaria de falar que, junto com esse toque, que eu senti do Espírito Santo, tem fatos bem interessantes que aconteceram na minha vida também, que eu gostaria de relatar. Então, naquela época, a questão dos pastores, eu ouvia minha esposa falando sobre, ela estava assistindo pastores via internet, e eu pensava assim, mas de que são estranhas que é essa? Quem que está falando? Aí eu percebia que era um líder religioso, e eu pensava assim, ah não, líder religioso dentro de casa, não quer nem na internet, nem pela televisão, aquela dicção me incomodava, tinha aversão àquilo, mas é algo que vinha comigo porque eu pensava muito na questão do padre, o padre da igreja católica, aquela voz já com sotaque parece italiano e tal, então todo líder religioso criava em mim uma aversão, para mim eles tinham a religião para ganhar dinheiro, para explorar as pessoas, e eu não queria saber deles. E quando a minha esposa, ela se trancava no quarto, com o notebook, e ficava assistindo, e eu ficava assistindo futebol, eu não quero saber do pastor, o que? Certo dia, eu estava passando pela sala, a porta da sala, e ela estava assistindo um vídeo, ela falou assim, vem aqui ouvir essa mulher cantar e tal, eu falei, mulher cantar? Eu falei, vou parar então, vou assistir um pouco, com você, fiquei em pé, na porta da sala, aí essa mulher era a Maísa, era a Maísa cantando, eu falei, nossa que voz bonita, já comentei, porque eu sempre gostei de rock, achava que os roqueiros tinham, as melhores vozes, adotavam as melhores vozes, então quando ela cantou assim, eu falei, nossa que voz bonita, ela falou assim, então assiste um pouco aqui da pregação dela, eu falei, só um pouquinho, e eu assisti um pouquinho, eu falei, nossa, mas ela está falando a verdade, ela está falando diferente do que se, né, falando a verdade mesmo, a verdade presente, está chamando a volta de Cristo, para a volta de Cristo, eu falei, nossa, é importante isso, gostei, assisti, gostei, eu falei, agora é só isso mesmo, aí passou um tempo, eu ouvi a outra voz, era a voz de um inglês com sotaque, eu falei, não, inglês com sotaque, não é, eu percebi que não era um inglês norte-americano, nem britânico, eu falei, quem será? Eu pensava, ah, mas é outro pregador que ela está assistindo aí, eu falei, ah, não, aí um dia ela falou assim, amor, vem aqui, tem um depoimento aqui de um professor universitário que se converteu, já me interessou, porque é um professor universitário, eu sou professor universitário, claro que vai me interessar, na mesma profissão, aí fui, era o professor Walter Feit, eu falei, eu assisti um pouco, cinco minutos, é um depoimento antigo dele, não lembro, não sei se eu fui o primeiro e tal, mas um depoimento bem antigo, desde o início da conversão dele, até chegar a ser um adventista, do sétimo dia, aí eu assisti cinco minutos, dez minutos, e quando eu vi, eu já tinha assistido, não sei quanto tempo que durou, não lembro exatamente, mas mais de uma hora eu assisti o depoimento dele, e aquilo tocou meu coração de uma maneira diferente, eu falei assim, não, então a gente vai continuar da mesma maneira, só que eu continuo pensando, ainda nessa questão da igreja, eu não quero entrar para a igreja não, se passou um tempo, a minha cunhada Mari, e o marido dela, o Pedro, nos convidaram para ir a uma santa ceia em Toledo, Toledo é uma cidadezinha, uma cidade próxima a Cascavel, 40 quilômetros, era um domingo à noite, daí a minha esposa falou assim, ah, então vamos amor, eu falei, ah, olha, eu não sei se eu vou, vou ver, comecei a analisar, acho que duas semanas antes da santa ceia, aí até que chegou próximo na semana da santa ceia, eu falei, vamos sim, mas só desta vez, eu vou de jeans, porque eu não vou usar roupa social e igreja não, só que, eu tinha um terno antigo, e eu peguei a calça do terno, e falei, então tá bom, eu vou de social, com a calça e uma camisa social, e fomos até a santa ceia. Quando nós chegamos à igreja, os irmãos foram tão receptivos, que eu falei assim, nossa, é assim a igreja de Adventistas? Recebe tão bem assim, já mexeu comigo, já Deus tocando o meu coração. Aí, muito amorosos, muito atenciosos, e quando o pastor foi pregar, era o pastor Olímpio, o pastor de Toledo, Olímpio, na igreja central de Toledo, no Paraná, ele é bem novo, eu falei, mas esse pastor aí, deve ter uns 32 anos, mais ou menos, 30, 32 anos, eu falei, ah não, eu esperava a pessoa mais velha, imagina, ele não tem experiência, como é? Aí, quando ele foi pregar, ele já falou assim, olha, estou aqui para pregar a palavra de Deus, o que está escrito, e não para fazer a vontade de ninguém, e falou também do Espírito e profecia, ele citou, não lembro que livro de Eli White, e aquilo tocou também o meu coração, o Lava Pés, também tocou o meu coração, Santa Ceia, tocou o meu coração, os hinos, os hinos do hinário, hinos tradicionais, né, hoje eu não sou mais uma pessoa que aprecia rock, graças a Deus, os DVDs de rock, todos no lixo, filmes todos no lixo, hoje o meu grupo preferido é Arautos do Rei de 1962, um dos componentes é o pastor Henry Fayarab, já falecido, que eu gosto muito dos sermões dele, um evangelista maravilhoso, um homem de Deus, e de 62 até 70, mais ou menos, Arautos do Rei que eu gosto muito, os mais tradicionais mesmo, então, naquele momento lá na igreja, eu senti o Espírito Santo tocando o meu coração, falei, nossa, é o Espírito Santo tocando o meu coração, fomos dormir, voltamos para casa, eu falei, nossa, gostou, amor? a minha esposa perguntou, eu falei, sim, sim, gostei, nossa, mas não falei nada para ela, segunda pela manhã eu falei, amor, eu quero me batizar na igreja Adventista, ela falou assim, nossa, batizar, sim, vamos nos batizar, e você? ela ficou muito feliz, muito feliz mesmo, nós falamos, então vamos entrar em contato com pastores, só que eu sempre gostei de igrejas pequenas, eu pensei assim, então vamos a uma igreja pequena, nós enviamos dois e-mails, para dois pastores de duas igrejas pequenas em Cascavel, os dois responderam, mas nós optamos por um, porque um que respondeu primeiro, se eu não me engano, por isso que nós optamos por ele, e fomos na quarta-feira da mesma semana, ao culto de quarta, chegamos lá, eu gostei também do sermão do pastor, o pastor Jackson, e falamos assim, a minha esposa falou assim, mas você vai conversar com ele agora? eu falei, depois do culto eu vou falar com ele, eu quero falar com ele, eu preciso falar a minha história rapidamente, eu quero me batizar, preciso falar para ele que eu quero me batizar, aí terminou, ele foi lá para fora, para se despedir, eu cheguei e falei, o pastor quer me batizar e tal, contei um pouco da minha história, ele falou, então eu vou visitar você, visitar vocês e tal, marcou para oito dias depois, na quinta-feira da outra semana, aí foi lá em casa, conversou conosco, deu dois estudos bíblicos, apesar de que a gente já estava estudando a Bíblia já há mais de um ano, e lendo também o Espírito de profecia, mas foi bom também, os dois estudos que ele deu foram importantíssimos também. Aí começou uma reforma na minha vida, por exemplo, peças que eu tinha em casa que eram referentes à bruxaria, bruxinhas, gnomos, fadas, objetos, peças que se referiam à bruxaria, alguma coisa nesse sentido, que representavam o mal, o inimigo, toda jogada, tirando e jogando fora, tirando e jogando fora, tirando e jogando fora. Até que o pastor mesmo ajudou, quando ele estava lá em casa, ele falou assim, essa peça aqui representa o mal, então a gente foi tirando o que o professor Walter Feit fala também, das peças, do que significa tal peça, com pirâmide, isso ajudou também a gente a perceber através dessas palestras do professor Feit. eu também, em relação aos meus livros, eu comecei, então como eu li que a irmã White fala que, da literatura, o que significa literatura ficção, que é beber em águas, em cisternas rotas, podres, água podre, ou é feitiçaria, a literatura, tem muita feitiçaria, e eu comecei a perceber isso mesmo, que eu trabalhava, autores ateus, que faziam um pouco a satã, satanismo, eu comecei a perceber e eu fui tirando, eu falei assim, eu não posso mais trabalhar com literatura, porque Deus não aprova, é mentira, é uma encenação, muito menos teatro, eu achei que eu espero que eu gostava, esses autores todos, eu falei, não posso mais trabalhar com isso, o que eu fiz? Eu tinha uma biblioteca enorme, enorme, muita filosofia, a filosofia me afastou muito de Deus, muitos filósofos que eu usava em análise literária, e me ajudaram muito a me tornar ateu, então eu falei assim, agora eu tenho que me livrar disso, coloquei em caixas, várias caixas, coloquei lá na dispensa, falei, agora eu vou levar para uma livra de livros usados, e vou trocar, vou vender e tal, aí, quando o pastor foi lá em casa, ele falou assim, não, você não pode fazer isso, você tem que incinerar esses livros, eu falei assim, mas como que eu vou fazer isso? Ele falou, tal dia eu venho aqui na tua casa, e vou levar os livros, ele foi no dia que ele falou que iria, ele telefonou, foi para a casa, com o carro dele, colocou na garagem, chuva, frio, colocamos todos os livros nos carros, enchemos o carro dele de livros, e ele levou para incinerar, nunca mais vi aqueles livros, então eu falei, bom, agora, o que eu vou fazer, eu tenho que mudar de área, ou eu mudo das literaturas de língua inglesa, para inglês, ou eu tenho que ser da universidade, eu tenho que mudar de profissão, porque Deus não permite, Ele não aprova que eu trabalhe com isso, eu falei, então, o que eu vou fazer? Mudar de área eu não posso, não tem vaga para trabalhar em outra área, então eu vou ter que pedir exoneração da universidade, fazer outra coisa na minha vida, eu pensei assim, então, o que eu posso fazer? Montar uma loja de produtos naturais? Deus aprova, alimentação natural, e não vender essa literatura, que eu vendia literatura, incentivava os meus alunos, que seriam professores, de crianças, jovens, adolescentes, a trabalhar com literatura nas escolas, quer dizer, eu estava fazendo o trabalho do inimigo, na realidade, não o trabalho de Deus, então Deus tocou o meu coração, eu falei, não, você não pode continuar com isso, eu falei, então, eu vou deixar, Deus permitiu que eu ficasse um ano longe da universidade, com duas licenças, uma especial, uma sabática, então eu fiquei três meses em uma e seis meses em outra, fiquei o ano todo agora, em 2014 e longe, isso permitiu com que, além de fazer o meu estudo, que eu tinha que fazer para a universidade, eu voltei para a língua inglesa, permitiu que eu estudasse mais a Bíblia também, o maior tempo em casa, e que eu estudasse mais espírito e profecia, e que eu assistisse sermões de pastores consagrados, que pregavam a verdade presente, para o tempo do fim agora, então eu aprendi muito com isso, graças a Deus, Deus usando essas pessoas, e a palavra, a santa palavra na Bíblia, e o espírito e profecia da irmã White, então, tudo isso me preparou para chegar no momento, que eu falei assim, agora é o batismo, Deus não permitiu, que nós nos batizássemos já no começo do ano, nós fomos batizar agora, dia 12 de outubro, por quê? porque teve uma preparação, nós começamos a ir para a igreja, e ver se era aquilo mesmo, e Deus falando, não, é isso mesmo, e a gente ia e tal, a gente percebeu, é isso mesmo, aí quando, 12 de outubro, eu me batizei, a minha esposa, com os batizados na igreja diventista, e tudo mudou, eu que não queria saber de igreja, Deus me mudou, Deus me transformou, Ele trocou o meu caráter, Ele colocou um pouco do caráter de Cristo em mim, e isso foi mudando, 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 mas gradativamente, então agora, por exemplo, eu era aficionado por futebol, eu amava futebol, nossa, futebol era a minha vida, eu falava para a minha esposa, nossa, antes de me tornar professor de literatura, eu jogava futebol, eu joguei futebol há 35 anos, eu queria ser profissional, quando era menino, e cheguei a jogar 12 campeonatos por ano, e assistir futebol na televisão o tempo todo, deixar coisas importantes, às vezes, de lado, para jogar futebol, assistir futebol, aí, eu tinha vários troféus, várias medalhas, conquistas durante toda a minha vida, jogando futebol, só que aquilo representava, o que, competição, palavras chulas, momentos de violência, até, de física, numa entrada, numa jogada violenta, aquela vontade de ganhar, aquela vontade de ganhar, que é algo que despertava algo que não era divino em você, como que os santos anjos estariam lá no campo, protegendo você, não estariam naquela competição, um querendo humilhar o outro, porque venceu o jogo e tal, tudo aqui envolve o esporte competitivo, aí eu falei assim, não, eu tenho que parar, ok, joguei o último campeonato agora, há cinco meses, que eu joguei o último campeonato, que parei de jogar, não tem mais nada em casa, os troféus, eu joguei tudo no lixo, as medalhas todas no lixo, acabei com todas elas, 35 anos, faixa e tal, de vencer no campeonato, nada, TV a cabo, assistia futebol na TV a cabo, todos os campeonatos europeus, que eu podia assistir, assistia, campeonato brasileiro, até o pôr do sol, nossa, quando eu estava terminando o pôr do sol, já acabava o pôr do sol, já ia ligar a TV, o esporte TV, para assistir o campeonato brasileiro, o que aconteceu? Cinco meses sem TV a cabo, sem TV em casa, TV só existe para nós assistirmos a sermões, sermões que são colocados, nós assistimos, começamos a assistir vários sermões, inclusive colocados pela TV Terceiro Anjo, que nós assistimos do pastor Bohr, da Maísa, do professor Walter Fite, do Doug Bachelard, do pastor David Gates, maravilhosos sermões que nos ajudaram muito, porque Deus usou essas pessoas para nos aproximar mais dele. Então, hoje nós temos a TV só para assistir os sermões mesmo, ou testemunhos, e Deus nos ajuda muito com testemunhos. Então, essa transformação foi gradativa, Deus não é um Deus que chega e invade a tua vida, e fala, ó, para mim, Valdomiro, agora chega de tudo isso, vou tirar tudo de você. Não. Deus gradativamente foi tirando uma coisa aqui na minha vida, outra coisa ali, outra coisa ali, até chegar no momento que agora você está preparado para se batizar. Para vocês terem uma ideia, hoje, o meu celular, quando tocava, eu falava assim, ó, jogo de futebol. Recebia três convites, né, por dia, para jogar futebol. E eu ficava feliz, né, falava, ah, não vou, mas eu acabava indo. Hoje, quando o meu celular toca, eu falava, vamos convidar para pregar. Para a minha felicidade, eu quero pregar, eu quero pregar, eu quero falar de Deus, eu sinto aquela ânsia, eu quero falar do meu Salvador, aquilo que deu a vida por mim, Jesus Cristo, eu quero falar do que ele está às portas, está voltando, para as pessoas se voltarem para ele, porque não há mais tempo. Ele é o nosso Salvador, ele que deu a vida por nós, não foi ninguém que deu a vida por nós, não foi Shakespeare que me deu a vida por mim, não foi Hemingway, foi meu Senhor Jesus Cristo. Isso que eu quero, que Deus me use como instrumento, que eu fale para as pessoas. Eu quero que Deus me use, a minha oração é sempre, Senhor, me use, por favor, para pregar a Tua Santa Palavra, para testemunhar, no dia a dia, mesmo que seja na minha vida, que eu seja um reflexo de Cristo, da luz de Cristo, como Jesus falou, vós sois a luz do mundo. Então, essa ânsia, eu fui realmente me oferecendo, para pregar. Vi e-mail, pessoas conhecidas, e minha esposa falou assim, nossa, está se oferecendo? Eu falei, sim, porque eu quero servir a Jesus Cristo, eu quero falar de Cristo, eu não quero mais falar de literatura. Eu quero falar de Cristo. Então, é no dia a dia mesmo, e tal. E graças a Deus, me batizei no dia 12 de outubro, no dia 15 de novembro, eu preguei o meu primeiro sermão, graças a Deus. E foi tão maravilhoso, que Deus me orientou, pregar a verdade presente mesmo, um sermão sobre a vontade de Deus. Estamos fazendo a vontade de Deus, e Deus está voltando, Jesus está voltando. Então, comecei a passar a lição, há seis fins de semana, que eu passo lição, desses seis fins de semana, na Escola Sabatina, quatro fins de semana, eu passei para a igreja toda, em geral, em igrejas diferentes, inclusive, em três igrejas diferentes. Então, isso, eu tenho certeza, que Deus ainda vai me usar muito, ainda, como instrumento, para levar a santa palavra dele, porque, é uma ânsia que eu tenho, e eu tenho certeza, que Ele me preparou para chegar até aqui. Infelizmente, esse meu preparo, que Ele me deu, todo o preparo que Ele me deu, como professor universitário, que chegou a fazer doutorado na Inglaterra, é para chegar e servi-lo. Infelizmente, eu não percebi que é, Ele me deu isso antes, para servi-lo. Mas, felizmente, por outro lado, felizmente, ainda ouvi a voz dEle. Ainda Ele tocou o meu coração, Ele coloca o querer de efetuar em nós, então, eu devo tudo a Ele. Deus é tão maravilhoso, poderoso, que eu nunca consegui ficar, três dias sem tomar cerveja. E Deus falou, não, você vai parar, filho. E eu parei. Estou há dez meses sem colocar uma gota de álcool na boca, mais de dez meses. Estou há mais de dez meses sem comer carne. Há dez meses, há oito meses, eu me tornei vegano, mas há dez meses vegetariano. Os dois primeiros meses vegetariano, agora vegano, que é o vegetariano estrito. E não sinto falta disso, muito pelo contrário, é um milagre na minha vida. Eu não sinto vontade de comer carne, de tomar café, de tomar cerveja, de nada disso. Pelo contrário, me dá nojo da carne. É uma coisa, assim, que eu não consigo explicar. Então, o que Deus fez na minha vida é maravilhoso, é algo que jamais eu esperava que fosse acontecer. Nossa, eu gostaria de agradecer muito a Deus, a nosso Senhor Jesus Cristo, porque a gente sabe que Deus nunca desiste da gente, é nós que desistimos de Deus. Mas graças a Deus que Ele não desiste de nós, graças a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo é maravilhoso. Quando a gente se volta para Ele, ouve o toque no coração, se volta realmente para Ele e fala, não Senhor, eu quero, aí Ele coloca o querer de efetuar em nós. Porque a fé vem dEle, a transformação vem dEle, a gente não pode nada. Eu nunca consegui ficar três dias sem tomar cerveja, tomar cerveja escondida na minha esposa, às vezes, porque ela não queria que eu tomasse. E hoje eu tenho nojo, eu não quero saber, o óleo dá nojo, parece que eu nunca bebi na minha vida. É uma purificação que é só Deus que explica. Eu não sei explicar o que aconteceu, só sei que o Espírito Santo agiu em mim de uma maneira maravilhosa. eu gostaria de falar só mais algumas coisas sobre a questão de que esse é o verdadeiro poder de Deus, esse é o verdadeiro milagre. A gente não tem que ficar esperando uma luz maravilhosa que desça em você e de repente se transforme de um dia para o outro. Não. É gradativamente que você vai sentindo o poder de Deus. Só que você tem que ceder. Você tem que ceder. Deus usa a tua vontade, Ele transforma a tua vontade. A minha vontade era uma, agora a minha vontade é outra. A minha vontade era servir ao mundo e ao inimigo e agora a minha vontade é servir a Deus e a vontade de Deus e fazer a vontade de Deus. Gostaria de agradecer muito, acima de tudo, meu Deus Todo-Corderoso, Criador do Universo, meu Senhor Jesus Cristo, por ter me resgatado e hoje eu sou uma pessoa que quando eu penso assim que eu não deixei nada. O que eu deixei? O que Jesus Cristo deixou? Eu continuo no mundo conforto, eu tenho casa, eu tenho carro, eu tenho uma cama para dormir. Eu tenho comida, eu tenho saúde, eu não deixei nada. E o meu Salvador deixou o quê? é o Deus, Criador do céu e da terra, que Ele desceu para servir, para me servir. Isso jamais eu vou compreender. Isso é deixar. Isso, esse é o verdadeiro, deixar alguma coisa. Não quando a gente deixa alguma coisa que a gente acha que é tão importante para nós, tem que pensar em Jesus Cristo. O que Ele deixou? Ele deixou o céu, a glória, para descer aqui, para ser humilhado, para morrer nu em uma cruz, para ser espancado por nós, por nós. O que nós somos para merecer tudo isso? Eu acho que nem que pensar nisso. Então, agradecer a Jesus Cristo que me resgatou, as pessoas que Ele usou, a minha esposa maravilhosa, a Rose, que foi usada por Deus. Agradecer também a Maísa, que é usada por Deus. Agradecer também o professor Walter Feiter, que é usado por Deus. O pastor David Gates, Bor, a minha cunhada Mari, o meu cunhado Pedro, e pastor Olímpio também, que foi usado por Deus da Igreja de Toledo, porque eu sei que Deus usou todas essas pessoas para tocar o meu coração e chegar até onde eu cheguei. Uma pessoa que agora, hoje eu posso falar para vocês, eu tenho paz. Eu sou feliz, eu sei qual o verdadeiro valor da vida, que é justamente servir ao meu Senhor Jesus Cristo. Eu estou aqui para servir. E hoje, a primeira coisa que eu vou fazer em março do ano que vem, é pedir a exoneração da universidade e nós vamos morar em um sítio. E Deus fala, saia da cidade, nós vamos sair da cidade e nós vamos servir a Cristo. A minha oração é, Senhor, onde eu posso ser mais útil para o Senhor? Lá no sítio, mas servindo a Deus. Morando no sítio, mas servindo a Deus, onde? Ele fala, eu tenho uma missão para vocês. Então, essa é a minha oração. Eu vou sair da universidade e eu não sei o que vai ser, mas Deus sabe e eu confio plenamente no meu Deus. Ele vai, Deus vai dar tudo que a gente precisa para poder servi-lo. Então, eu gostaria de agradecer e falar que Deus existe, sim, mas Ele é muito mais maravilhoso do que a gente possa imaginar. Mas você tem que ter uma relação você, individual, íntima com Ele para você perceber isso. Caso contrário, você não vai perceber. E graças a Deus, eu estou tendo a oportunidade de ter uma relação mais íntima com Deus. Então, é isso. Eu agradeço a oportunidade de falar sobre o meu Salvador, meu Redentor, todo o poder que Ele teve na minha vida, transformar a minha vida. E... até uma próxima. E aí, eu vou te dar o que eu vou te dar o que eu vou te dar. Obrigado.